O que é o caso? O que é o caso? Pessoal, o senhor vai recolher? Pessoal, a gente saia para o ativo, mas por esse vídeo a gente vai falar. Agradeço o interesse, mas não vai. A gente vai tratar disso na cultura. A gente vai tratar disso na cultura. Então, você vai tratar de outro. Não conseguiu ver esse filme. Não conseguiu ver esse filme. Estou na 순que. Obrigado por assistir.